Foi morto porque ele estava a corrigir os erros do governo, estava a corrigir de forma como o governo estava a governar, porque o governo às vezes falava do plano, mas eles não cumpriam, então tudo isso significa que falava mentira à população, à sociedade civil. Crescemos juntos, então quando começamos a estudar se demonstrou uma pessoa mesmo que está pronta para defender a família e defender a sociedade civil. A arma foi do governo, as pessoas foram do governo e o carro, posso dizer que foi do governo porque foi do idil, então o carro também foi do governo, mas pronto, o governo não aceitou assumir a responsabilidade, não aceitou. O governo diz que não sabe nada, porque eu digo que o processo ainda não está resolvido, está pendente, então era só de levar o processo mais para frente, até a resolução final, saber o que mandou. E o governo também assumir a responsabilidade. É um sofrimento nas nossas metas, entre toda a família e a sociedade civil em suma, mas não temos como fazer, não temos apoio, não temos uma pessoa que é capaz de nos apoiar, de sair, de que estou aqui voluntariamente, eu posso nos apoiar. Então não conseguimos seguir mais para frente por causa disso, mas nossos corações doem. Legenda Adriana Zanotto